Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Park2 e estou trazendo aqui mais uma novidade para vocês que é o treinamento sobre gestão do negócio com a ferramenta Bike Conecta. Assim como nós ensinamos nossos alunos a trabalhar com as ferramentas da Park2, uma das ferramentas de gestão que nós vamos mostrar aí para vocês no treinamento é o Bike Conecta. Vamos lá? Bom, próxima função, gerenciar produtos. Nessa função nós temos todos os produtos que estão cadastrados no nosso sistema, através de importação de arquivo XML ou até mesmo de forma individual através do botão novo, que consta aí na tela verdinho de vocês. Vamos fazer a simulação? É muito fácil cadastrar um novo produto aqui. Você coloca novo, código interno do produto. Eu recomendo que vocês coloquem o código interno ou o código do fabricante, ou o código do distribuidor, ou o código de barras, que seria o EAN. Dessa forma, eu vou colocar aqui o código, deixar esse código interno como 53, colocaria o código de barra. Vamos pegar um produto aqui nosso só para constar. Valor de venda, eu vou colocar como 90 reais. O valor de custo, 60 reais. Nome. Estoque. Quantos que eu tenho no estoque atualmente? Um. Controlar estoque? Sim. Toda vez que tiver essa bolinha desse I aqui, é informação. Então, você coloca o mouse em cima dele, ele vai te trazer uma caixa de um menu flutuante, te informando a que se refere essa informação. Tá bom? Fornecedor, eu vou colocar aqui. Ou seja, eu vou colocar o importador, que é a ISAPA. Categoria, eu vou colocar que é a ferramenta, por exemplo. Marca, vou colocar que é Park Tool, unidade de saída, é uma caixa não, é uma unidade não fracionada. Tá bom? Coloca as observações. Modelo do livro BBB3, Park Tool. Beleza. Desejo receber alerta de estoque? Sim, desejo. Por quê? Toda vez que tiver o produto chegar em uma quantidade mínima, ele vai me avisar. Então, vamos supor que eu tenha 5 em estoque e eu quero receber uma notificação toda vez que eu chegar em 2 em estoque. Toda vez que o estoque atingir 2 unidades, eu vou receber uma notificação por e-mail falando Oh, Henrique, tá na hora de fazer a compra dos livros da Park Tool porque eles estão acabando. Movimentação, movimentar em notas fiscais? Sim, desejo movimentar em notas fiscais. Pra isso, a gente precisa de algumas informações tributárias. Por exemplo, NCM, código de NCM, inscrição, CFOP e enquadramento de aquisição. Normalmente, peças de bicicleta são importadas. Você vai colocar essa opção aqui, estrangeira adquirida no mercado interno, que é o caso do livro que eu tô trazendo pra vocês como evidência. Então, eu tenho o NCM aqui. Eu aplico o NCM. Caso ele não encontre, como é o caso aqui, eu venho na opção de cadastros tributários, tributos de mercadoria. E faço a inserção do NCM nesta parte. É bem fácil. Simplesmente coloco os primeiros dígitos do NCM neste campo. Ele vai pesquisar junto ao site da Receita Federal. E aí, em seguida, ele vai trazer pra mim ao que se trata esse NCM. Eu indico aqui para essa questão da tributação aqui, em relação a ICMS, PIS, COFINS e IPI. Verifique com o seu contador quais são as alíquotas aplicáveis pra você não fazer de forma errada. Tudo bem? Mas vamos lá. Salvar e fechar. Ele já salvou aqui. Eu volto lá em produtos. Gerenciar produtos. Novo. E eu vou começar novamente o trabalho. Ok? Movimentar em motopsical, sim. Agora eu vou ter o NCM cadastrado aqui. Coloco ele dessa forma. CFOP da operação 5102, pra venda, na verdade, 102, pra venda comercial, tá? O histórico de navegação a gente não tem nenhum, porque eu tô simplesmente salvando ele aqui agora. Mas vamos só consultar aqui, só pra vocês verem como ficou, tá bom? Histórico de navegação. Agora eu já tenho o histórico de navegação, onde ele mostra que eu adicionei este produto ao estoque, fiz o cadastro dele na data de hoje. Sempre que houver uma venda, uma movimentação, alteração do estoque, ou qualquer tipo de movimentação neste produto e ela for salva, ela vai ser relacionada dentro deste campo. Tudo bem? Beleza? Salvar e fechar. Ou fechar. Aí fica a critério de vocês. Esta era a informação que eu tinha pra passar pra vocês, referente ao cadastro de produtos, ou gerenciamento de produtos do seu sistema ERP Bike Conecta. Tchau, tchau.